Esse é o 3 dormitórios do Condomínio Parque Botânico, aqui no Jardim Celeste Saúde. Conhece o acabamento da Cervos? Mais um acabamento daqueles pra você, primordial, e eles pensam muito sempre nisso. Então pode vir conferir o apartamento decorado, que você vai gostar muito também. Se tá procurando um 3 dormitórios, esse aqui é uma grande pedida, viu? 3 dormitórios, uma ou duas vagas de garagem, living pra dois ambientes, com terraço o apartamento também, e previsão pra utilização de aquecedor a gás. Agora, se você quer, num condomínio fechado, com toda a segurança, um apartamento de 3 dormitórios, aqui no Jardim Celeste Saúde, que tem um ar privilegiado também, né? E muita segurança e lazer pros seus filhos, então pode reconhecer que você vai gostar desse projeto. Tem piscinas, churrasqueira, quadra poliesportiva, playground pedagógico, salão pra festas e jogos, paisagismo total também, como eu te falei, bastante segurança. E tem mais, no apartamento, eles já vão entregar o apartamento pra você, com armários florence, na cozinha e nos banheiros também. Financiamento bem facilitado pela Caixa Econômica Federal, que é assim, ó, mensais durante a construção, a partir de R$ 279,00. 100% financiado pela Caixa Econômica Federal, com parcelas decrescentes, e você pode usar o seu fundo de garantia, aliás, deve usar o fundo de garantia também. Previsão de entrega de tudo pra você em 10 meses. Corre pra cá, localização também é muito privilegiada, viu? O ar puro, como eu te falei, ao lado do Jardim Botânico, em frente ao Simba Safari, novo Simba Safari, né? Tem comércio amplo aqui também, tudo pertinho, próximo ao Carrefour, ao Shopping Plaza Sul. As obras já foram iniciadas, inclusive, na rua Alexandre Rabin, e o apartamento decorado é esse aqui que a gente tá te mostrando, na Central de Vendas, na Avenida do Cursino, 6.115. Se tiver qualquer dúvida, liga pra esse telefone, 6331-6555. Quer um apartamento de três dormitórios no capricho pra você? Claro.